Fala rapaziada! Turma, começou um barulho de rolamento no carro, galera, e eu tava achando que era os rolamentos traseiros que estavam estourados Só que o barulho vinha aqui da frente, um barulho bem forte de rolamento estourado, rolamento roncando Só que eu troquei esses dois rolamentos, galera, troquei os dois dianteiros E eu coloquei, se eu não me engano, eu coloquei de lá uma marca boa E esse desse lado aqui, se eu não me engano, foi uma marca que eu não conhecia, uma marca meia vagabunda, vamos dizer assim E cara, esse rolamento aqui, ó, durou menos de um ano Eu troquei meio na pressa esse lado aqui, tava muito estourado o outro que tava aqui E eu peguei, acabei pegando uma marca aí meia vagabunda, nem me lembro que marca é Mas saiu bem baratinho o rolamento e acabei colocando aqui Durou menos de um ano, galera Olha só aí, ó O rolamento estouradaço, ó Fazendo barulho já, ó Olha só o barulho desse rolamento aí, ó Então, menos de um ano, galera E é aquele truquezinho, né A gente vem aqui, bota a mão no amortecedor aqui, ó E arrodeia a roda Bota a mão no amortecedor aqui, esse amortecedor vibrar Sentir a vibração da roda no amortecedor aqui, ó Na mola aqui, ó Pode saber que é essa roda aqui que tá com problema Que é o rolamento que tá estourado Sem contar pelo barulho, né? Que a gente percebe, né? Arrodeou aqui, ó Já tem um barulho já de rolamento roncando, né? Então, a gente aí fica cada vez mais refém De peças de má qualidade aí no mercado Colocamos tudo certinho Instalamos direitinho Na prensa com jeitinho pra... Pra não danificar Na montagem, né? E... Tá aí, galera Durou menos de um ano É prejuízo aí que a gente toma Às vezes pra comprar uma peça aí de má qualidade Então, o rolamento é... Não adianta É de marca boa Tem que pegar a marca boa Aqui eu acabei tomando prejuízo Vou ter que desmontar tudo de novo E acabar colocando um rolamento bom aí Agora, quero ver se eu acho um de marca boa Quando eu fiz essa troca aqui E eu troquei meio correndo Meio na pressa E... Acabei colocando essa marca aí Meia... Meia vagabunda aí Acabou dando esse problema Menos de um ano O rolamento estourado de novo Então é isso aí, turma O vídeo de hoje é isso aí Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho pra receber as notificações Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Que na medida do possível Eu tô respondendo todo mundo Valeu Um abraço